Eu acabei de ver John Wick 2 e o filme é bom. Eu tô falando desse jeito porque eu fiz um vídeo pra falar o tanto que John Wick 1 é ruim. Então assim, no final do meu vídeo eu prometi que eu iria ver o John Wick 2 porque as avaliações foram bem melhores. E de fato o filme é bem melhor. Uma coisa que chama muita atenção nesse filme é como esse filme é bonito. As locações desse filme são simplesmente sensacional. O filme se passa parte em Roma que por si só já é maravilhosa. Mas assim, as ruínas, onde que esse filme é gravado. Depois no museu também com os espíritos. Com o uso correto da iluminação é simplesmente lindíssimo. É muito bonito. Além disso, a forma como eles lealtam as cenas. Inclusive alguns momentos, utilizando algumas frases, tudo encaixa muito bem. Tem uma cena em que aparece o antagonista, que é a apresentação. Sim, simplesmente sensacional. É um filme que ele continua na pegada de ação. De apresentar um protagonista que é uma máquina de matar. Que vai contra tudo e contra todos. E consegue o que ele quer. E evoca na gente aquele sentimento de eu posso, eu aconteço, eu faço o que eu quero. E evoca aquele sentimento também que todo mundo tem de botar contra os seus inimigos. E assim, dessa vez tudo tem uma lapidação muito melhor. As cenas de ação estão muito melhores também. E a narrativa melhorou muito, muito, muito. Esse filme, ele te coloca mais dentro daquele universo. Ele sai daquela coisa extremamente genérica do John Wick 1. Ele te coloca num mundo de assassinos de aluguel. De como que funciona esse mundo. De contratos. Enfim, tudo isso faz com que a gente tenha uma imersão muito melhor. E a narrativa é muito mais bem amarrada. E ela sustenta melhor essa ação. Dessa vez ela funciona muito melhor. Em vez de, vou pegar um mimadinho que matou o meu cachorro. E aí eu vou matar todo mundo que estiver no meu caminho. E todo mundo já sabe que o John Wick vai conseguir mesmo. Vai matar aquele menino que só está esperando. Quando que isso vai acontecer. Ou seja, quando vai terminar o filme. Dessa vez, a gente não sabe direito o que vai acontecer. Porque o John Wick dessa vez vai matar a irmã do antagonista. Porque ele está preso a um contrato. O antagonista força o John Wick a matar a irmã. Só que quem quer ser irmã? Será que ele vai conseguir? Será que ele não vai conseguir? Será que ele vai matar a irmã? Será que ele vai matar o próprio antagonista? Enfim, é muito melhor. O fato de a narrativa estar amarradinha. Faz com que essas locações maravilhosas. Cenas de ação. Essa coloração. Tudo, tudo, tudo. Brilhe muito mais. E faça de fato o John Wick 2 ser um bom filme. Um filme bem legal. É um filme aí. Nota 7,5 para 8. É uma boa nota. Para quem está começando a acompanhar o canal. Nota 5,5. 6 já é um bom filme. 7 é muito bom. 8 é bem legal. 9 é excelente. 10 é o filme do ano. Mas vale a pena. Vou assistir o John Wick 3, 4. E aí eu conto aqui para vocês o que eu achei. E aí.. E aí E aí Obrigado.